Bom dia, meus amigos. Bem-vindos à vida de um camionista. O meu nome é Derp Blum. Para quem não sabe, eu mencionei ontem e no WhatsApp mencionei também. Queria visitar a cidade de Braga. E aqui estamos nós, a visitar a cidade de Braga. Paisagem espetacular. Hoje o dia está bom. Hoje o dia está muito bom. Então dá para fazer. A gente vai tentar dar uma volta o melhor possível aqui na zona do Bom Jesus. Estamos aqui na zona do Bom Jesus, como podem ver. Uma zona bonita para Garazas. Não sei se vou subir a escadaria ou não, não me parece. Não sei se parei no sítio certo, se parei no sítio errado. Porque aí vi que tem escadas ali para baixo e caminhadas e passeios. Vamos a ver. O que é que vai dar? Vai ser aqui o nosso passeiozinho aqui a Braga. Vamos conhecer a Braga. Algum dos companheiros aí me passou algumas passagens aí, algumas localizações que seriam interessantes eu ir conhecer. E vamos a ver como é que vai dar o dia. Então vá, meus amigos. Se forem novos no canal, deem essa força aí, cliquem no botão de subscrever, partilhar, deixar nos comentários, dar o like, que ajuda bastante. E espero que gostem mais um dia na vida de um camionista. Hoje, claro que o camionista não é só conduzir e trabalhar todos os dias, tem os seus tempos de lazer, que é o caso de hoje. Vim passear com a mulher e com o filhote. É um tempo de lazer e a gente aproveita o melhor que pode, não é? Tem que ser assim. Então vá. Espero que gostem. Muito obrigado. Até já. Aqui estamos, meus amigos. Estamos aqui no Bom Jesus. Vamos começar a subir esta madeira toda aqui. Com boizão. 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 Fortiondeca. Agora vamos lá. Muito워. Muito fora. Muito fora. Está à toa Caralho, agora assistimos ali a estrada Isto não tem onde prender, não tem aqui nada Um gajo cai e cai mesmo Se tiver que ir, cai mesmo aqui A segurança está como? Não está Ah, porra É na aflição, mano Aí é bem fininho, olha Bem fininho Vamos embora E assim uma vez chegado cá Acima, olha a visão lá para baixo É lá bem no fundo Estamos aqui no Bom Jesus Vamos dar aqui uma volta para vocês verem Anda, Ryan Ryan O Bom Jesus, espetáculo Vou tentar pescar aqui vários ângulos para vocês verem Mas olha, espetáculo, aconselho a quem vier a Portugal Ryan, anda aqui Aconselho a quem vier a Portugal para vir passear aqui, claro, bem a pena Uma área muito bonita Estamos aqui na parte Ó, Bom Jesus ali É aqui da hora E conforme a gente chegar aqui Tem então a tal famosa escadaria Todo mundo fala Tal escadaria do Bom Jesus Que a minha mulher não quis fazer E a tal gente veio de elevador Não dá para ver bem Para ter uma visão perfeita Mas a escadaria vem lá Bem debaixo E vem até aqui as primeiras largas Onde estão as pessoas ali E depois tem mais esta escadaria toda até aqui Há pessoal que eu te assisto como desporto Mas, não, estou fora Estava disposto a subir Mas a minha mulher não quis É uma escadaria da porra E aí, friend Vamos à cidade de Braga Uma visão perfeita da cidade de Braga E hoje, graças a Deus, não está frio Não está muito vento, está de boa Vamos aqui ver mais um bocado aqui para a zona É, meus amigos Está a haver um casamento aqui hoje A gente queria ir aqui à Igreja do Bom Jesus Mandar de eu para entrar Porque estão a fazer um casamento ali dentro Mas a gente passeia por aqui Conhece aqui à volta Está uma espécie de uma gruta Só que vistei ali atrás A gente vai até ali ver se conseguimos Ir lá tirar umas rotas Que parece-me ser uma imagem espetacular aqui Esta areia grande Bem grande Tem muita gente Ainda assim tem mais gente com quem estava à espera Fiquei fascinado com isto Estou farto de andar já Ah, tem uma escadaria aqui do lado Pela lá para cima Olha que da hora Olha que cena do caraças Coisa bonita Dá-me o Ryan Onde é que o papai anda Olha o cão dentro da água Olha o cão dentro da água Quando anda a brincar com uma bola o dono está ali para trás é um cão olha aqui bebê olha tão bonito estou aqui com o meu filhote vamos passar olha só que da hora muito da hora não, sério, muito da hora o dono do cachorro chamou o cachorro olha que espetáculo aqui dentro meu amigo ah não aí tão de sacanagem só mete aqui moedinha é moedinha aqui tão de sacanagem olha que coisa bonita caralho olha só que espetáculo ó meu filhote, já se aventurou não mexe na água mexe na água, filho diz aí, água não controlada quer dizer, querendo não pode beber, mas olha que da hora puta uma coisa destas partes muito bonito entramos para um lado seguimos para o outro muito da hora mesmo até lá até já agora vamos aqui uma espanadazinha que tem aqui em cima no Bom Jardim vamos aproveitar a sofrerir desta paisagem maravilhosa e eu vou beber um cafezinho depois ou então olha aqui meus amigos isto é Braga que espetáculo tem aqui um restaurante seria interessante e comer ali um jardinzinho bonito tem uma paisagem espetacular Braga por acaso espera bebé Braga tem uma paisagem espetacular é meus amigos eita porra já vim para o sítio errar a gente salta salta esta merda isto é um espetáculo muito bonito tem umas aves que eu nunca vi na minha vida como exemplo desta se alguém te soubesse para cá que ave é esta o que é isto nunca vi isto na minha vida nem a folhagem nem nada uma espécie de um pinheiro olha a altura desta merda e tem água lá em baixo olha a água ali tem aqui este comeradorzinho a gente pode pôr uma moedinha para ver Braga por um canudo mais uma piada de Braga caralho isto dá medo nossa senhora dá medo aqui não gosto olha que coisa mais linda espetáculo aí sim então meus amigos temos aqui uma imagem do comboiozinho que a gente fez para cima como podem ver é um comboio meio esquisito não é? a parte de trás é mais alta que a parte de frente e fui informado que o que faz a força para o comboio subir e descer é água é movida a água esta merda tem umas cenas ali dentro que roda e é o que gera força para a corrente o cabo que está ali à frente este cabo aqui para fazer o coiso ir para baixo e para subir é aquela força de água que isto é feito então é sistema hidráulico faz com que aqui olha olha o amezinho vai abrir a água olha que da hora não fazia ideia essa merda espetáculo sistema hidráulico que faz aquele subir e descer quem diria não fazia ideia que eles usavam isto é uma máquina fotografe estou lá até já Ryan olha para a foto olha para aqui olha para aqui isso e assim meus amigos a visita ao bom Jesus está feita vamos agora lá abaixo sentar uma visãozinha lá em baixo tem lá umas áreas bonitas para fazer umas fotos segundo o que me disseram e a gente vai descer esta porra toda lá para baixo neste tal elevador hidráulico isto mete medo não vou mentir esta merda mete medo que é uma inclinação do caralho mas bom prefiram pensar nisto a gente senta estamos em bicados assim para cima se parar aqui fica aqui o pessoal para a gente ir embora o que é Brian? é um mosquito mata um mosquito Vanessa a gente tirou umas fotos a preto e branco meio feado pegou muito da hora é para variar vamos embora então meus amigos chegamos agora aqui a mais um bocadinho eu ainda pensei em subir aquela escadaria toda que a gente conseguiu ver ali vem aqui sobe e tal mas mano eu não estou a cumprir promessa não fiz mal nenhum a ninguém a gente pegou no carro e deu a volta mesmo tudo isto para vos mostrar esta imagem espetacular só esta imagem não vale muito está muito lindo mesmo vou tirar umas fotos para vocês é meus amigos a mim me informaram que quem vai ao bom Jesus tem que vir conhecer o sameiro o sameiro o que é? e a gente está sim bebe e a gente está aqui no sameiro espetacular tem uma estátua lá em baixo do Papa João Paulo II olha ali mais homenagem ao Papa João Paulo II e a gente quando formos a descer a ver se eu paro por lá para tirar uma foto a estátua de Papa João Paulo II olha que coisa maravilhosa mano olha que igreja bonita olha só aí sim tem aqui o restaurante sameiro e depois tem mais esta avenida toda não perguntei o que é que eu não faço ideia a gente vai tentar visitar isto aqui para vocês tentar mostrar o máximo possível vamos começar por este lado meus amigos preparem-me aqui com isto diz aqui centenário da croação não sei bem o que é só ver algum de vocês saibam mas podem pôs ao ouvido e pôr para ler a dogna do fé este 8 de dezembro de 1854 dei-me com a da concessão Nossa Senhora Maria Santíssima definição da proclamação da sua santidade o Papa Pio depois tem aqui outro 12 de junho de hoje também o coração da Nossa Senhora o coração de Jesus se quiserem pôs ao ouvido e ler façam o favor temos aqui este 1954 se dá para ver o Papa Pio também não faço ideia mano na coroação depois temos aqui o último 2004 vamos filmar um bocado mais além isto é muito calmo muito bonito eu já estou a ver ali para aquele canto que tem umas imagens espetaculares eu estou a ver uma paisagem imaculada mesmo uma paisagem muito linda ali daquele lado e a gente vai até lá tirar umas fotos e filmar para vocês e aqui diretamente não diretamente isto é uma gravação e aqui só para vocês reportagem vida de um caminista reportagem de Airpool olha que espetáculo e a gente se sente tão pequenino ao pé destas atividades assim que eu vou te contar uma coisa garantia plena estava escrito em cima não sei o que é mas se for gratidão plena seria louco olha só que da hora paisagem espetacular meu Deus tem mais uns jardins ali já passei nos jardins muito da hora tem aqui uma capela espetacular até lá estamos aqui na ponta ainda estou a ver se vou tomar coragem para ir até ali onde estão aquelas pessoas para ver a vista dali e olha e por trás de nós a gente tem o que? a igreja olha que vista espetacular aqui está meus amigos afinal que ganhei coragem vim até aqui no início das escadarias não vou até lá abaixo mas olha só que espetáculo olha que paisagem maravilhosa e quando a gente vem e aqui quando a gente vira para o outro lado tem aqui olha que espetáculo bonito malha enorme ó de um lado e do outro olha o meu puto o meu puto não para quieto é que ele quer correr olha para aquilo será que vão fazer um milagre? então ficar sossegadinho por um bocadinho não fica mas é que ao menos tem muito ponto de correr vai descansar bastante vou tirar aqui umas fotos até já e assim meus amigos eu tinha falhado está aqui ó a estátua do João Pão II para quem não conhece um dos papas que os portugueses mais gostaram eu penso pelo menos é a ideia que eu tenho isto é no início para ir lá para o Cimeiro eu falhei eu subi ali pela rua e falhei isso depois aqui não tem mais nada é assim e então meus amigos o que é que eu tenho a dizer esta é a visita que eu dei aqui à zona do do Bom Jesus e ao Cimeiro Cimeiro ao Cimeiro ok espetacular uma zona muito bonita para a gente passear aconselho vivamente a quem vier zona de Braga está de parabéns estou maravilhado não conhecia sou português e não conhecia Braga só em trabalho mesmo gostei bastante se gostaram do canal se gostaram do vídeo não esqueçam de deixar o like e compartilhar e dar a vossa opinião muito da hora isto eu gostei bastante e vamos a ver o resto isto é mais uma jornada vida do camionista hoje de folga e é assim isto é a vida do camionista o meu nome é Darburro e fui eu gostei Obrigado.